Faz estendecer tudo em mim Faz enreder meu coração Mentira o meu Me conta segredos Aumenta minha fé Revela quem és Tu és hernano Tu és hernano Por mim se entrei Nunca me veia assim Me amou A tua glória Mas com que eu vou me Mais me levarei tudo Coragem E faço tudo Coragem Solta a minha Canção Usar em meu coração Eu derramar O meu amor Me faz dançar Fazer ser vencer Tudo em mim Teu coração Me faz enreder Meu coração Me faz enreder Teu coração Te jager Deus vos, Deus, vem Se lembrou Pra lhe ver a senhora A tua glória sai Onde eu vou e mais Eu amei tua arte Onde eu vou e mais Eu amei tua arte A tua glória sai A tua glória sai A tua glória sai A tua glória sai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL